Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais uma aula de javascript nessa aula nós vamos aprender sobre objetos de data em javascript tá bom essa aula vai ser uma aula bem rápida pois nós vamos aprender apenas o básico do básico de como você é inicializar declarar e as suas datas através do javascript tá bom eu criei aqui o h1 coloquei um id com o nome data tá bom e aqui no nosso navegador já está o nosso arquivo aberto para gente poder pegar nossa data por exemplo aqui tá dia 2 do 12 de 2021 o horário é 20 horas e 19 minutos horário de brasil para gente pegar essa data aqui que a gente tem que fazer você vem aqui você cria sua variável colocar o nome para essa variável colocar vou colocar de e aqui eu vou colocar o sinal de atribuição vou colocar a palavra reservada reservada new e vou chamar aqui o date este daqui ó abre e fecha parênteses pronto você declarou aqui a sua o seu objeto de data agora nós vamos printar ele na tela do nosso navegador vamos lá então para isso eu vou aqui criar criar uma outra variável e nessa outra variável colocar o nome de data hoje e aqui eu vou colocar um sinal de atribuição vou chamar aqui o nosso document.getelementbyid vou aqui chamar a minha é o meu id data que é esse daqui vou chamar aqui data pronto vou vim aqui e vou chamar o html vou colocar o sinal de atribuição e vou chamar a minha variável d que é a nossa data pronto se eu salvar e vim no navegador terei este resultado aqui ó pegou exatamente o dia o mês aqui ó o dia do mês né que dia 2 o ano 2021 aqui pegou a hora 20 horas e 21 tá ok aqui igualzinho em nove segundos gmt né esse horário padrão de brasília pegamos aqui o nosso horário atual tá bom então mais uma aula aí de javascript nessa aula foi bem rápida somente a parte de data e nas próximas aulas vamos trabalhar com datas tá bom existe várias outras formas de trabalhar e de utilizar as propriedades valores e nós vamos fazer isso nas próximas aulas tá bom então até a próxima aula guardem bem é bastante essa aula que você aprendeu hoje e você vai estar aprendendo muito mais tá bom um forte abraço e até a próxima aula guardem bem é bastante 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 aula